Hoje estamos aqui no Rebaixados Elite Brasil e no vídeo de hoje galera é o seguinte Hoje eu vou mostrar pra vocês aí uma mega foto que vazou da nova Hilux Como vocês viram no vídeo anterior eu mostrei aí o bug que deu no menu né rapaziada Onde ficou várias Hilux né, que é aquela Hilux com Quest 2023 Que é a nova Hilux que vai chegar aqui pro jogo Como vocês sabem vai sair uma nova atualização aqui pro jogo Onde vai vir aí dois carros novos e um sistema de tráfego de veículos Onde vai vir aí essa Hilux e uma BMW 320i e o sistema de tráfego de veículos com os pedestres e etc rapaziada E no vídeo anterior foi basicamente isso que eu acabei de falar mano Deu um bug rapaziada no sistema do jogo e ficou várias Hilux mano no menu do jogo aparecendo e tal E hoje rapaziada eu vou mostrar outra imagem pra vocês Só que essa imagem é uma imagem totalmente diferente É uma imagem igual a gente tá aqui rapaziada Foi uma imagem primeira pessoa tipo assim rapaziada Uma imagem do desenvolvedor do jogo testando a Hilux rapaziada Vazou essa imagem aqui ó do jeito que tá aqui só que com a Hilux O editor fez a montagem aí em cima do vídeo pra vocês verem como é que ficou E rapaziada parece que mano acabou vazando Será rapaziada que foi uma foto do SA testando aí a nova Hilux aqui no jogo Pra ver como que vai ficar, pra ver como que vai funcionar Se vai funcionar tudo certinho, se vai precisar mudar alguma coisa Será que a galera tava testando Ou será que foi uma foto vazada mesmo só que de outro jogo rapaziada Então hoje eu vou mostrar tudo isso pra vocês Tudo detalhado mano, vai ser tudo certinho rapaziada Vou falar com vocês basicamente tudo certinho Mas antes é o seguinte mano Eu tô achando que esse Corolla aqui tá muito limpinho né mano Bora dar uma sujadinha nele rapaziada Bora pegar aqui o easter egg do modo sujeito E bora dar aquela sujadinha nele mano Tô achando que ele tá um pouco limpinho Esse negócio não tá dando certo mano A gente precisa dar aquela sujadinha nele Então rapaziada não se esqueça de deixar muito seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho da notificação Pra você não perder nenhum vídeo aqui no canal Demorou rapaziada que eu tô postando dois vídeos por dia Se Deus quiser Esse mês vai ser um mês abençoado Vai tá saindo geralmente de dois a três vídeos por dia Beleza galera Pode acontecer dias que vai sair três vídeos Ou dias que vai sair só dois vídeos Beleza rapaziada Mas tá de bom tamanho É o seguinte mano Vou dar cavalinho de pau aqui É com o vídeo aberto mesmo Tô nem vendo rapaziada Só chega aqui pá E já mete o cavalinho de pau Igual é uma curva dessa aqui ó Já puxa o freio de mão Que aqui mano ó Aqui a gente tá treinado rapaziada Pique zerinho mano Pique zerinho Daquele jeitão cabuloso rapaziada Ó Olha isso daí mano Já sujou o carro inteiro rapaziada Tá praticamente o carro inteiro sujo mano Aqui que é as andulações rapaziada Aqui que é lugar pra Pra fazer um cavalinho de pau Bom meu Deus do céu Olha isso mano ó Já bora meter outro aqui em cima mano ó Ó Bora meter outro cavalinho de pau Logo aqui ó Aqui ó Mete um aqui Pá Mano Bora desmano Bora desenrolar várias paradas aqui rapaziada Vamos que vamos rapaziada Bora Bora chinelar esse corola aqui rapaziada Corola mano Eu tô Mano eu confundo tudo rapaziada Tem vezes que eu chamo corola de camaro Tem vezes que eu chamo de jeto Mano vai entender rapaziada É muita coisa que passa na cabeça mano É muita mano É atualização rapaziada A atualização deixa a gente tão ansioso Que a gente fica até imaginando coisa Eita meu Deus do céu Quase que eu ia entrando Era no 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 pátio da polícia em grande estilo Meu parceiro Olha isso que eu ia fazer mano Eu ia entrar aí dentro E rapaziada mano Olha esse carro rapaziada Esse corola tá muito abandonado Então mas antes de eu mostrar a imagem pra vocês aí Que vazou da Hilux Vamos dar aquele talento no corola né rapaziada Porque não tem como a gente ficar gravando vídeo com corola Nesse estado Então a gente vai dar aquele mega talento nele né rapaziada Dá aquela arrumadinha Dá aquela limpadinha nele rapaziada Porque ficar andando assim Com o carro não tem como né rapaziada Querendo ou não Acaba desvalorizando aí O corolão né rapaziada Olha isso daí ó Na reserva ainda a gente vai abastecer o tanque Que hoje a gente vai gravar esse vídeo aí Em grande estilo Mano tá tão calor aqui na minha cidade rapaziada Que eu tô gravando vídeo até com o ventilador ligado Então peço desculpa aí Se tiver saindo algum vento mano Mas se não tiver o ventilador mano O vídeo vai ficar ruim rapaziada Eu vou ficar cortando o vídeo toda hora Porque mano tá muito calor A cada mano sei lá 10 segundos A gente tá suando né rapaziada Você é louco rapaziada Tá muito calor Mas tá bom rapaziada Não vamos reclamar não É pode continuar assim mesmo Daquele jeitão rapaziada E aí sim mano Bora agora dar uma lavada no corola né rapaziada Inclusive sujou por dentro do corola Tudo tá parecendo o corola Que esse corola abandonado rapaziada Então já bora dar aquele Aquele talento aqui rapaziada Só dar uma Uma esperadinha né mano De lei rapaziada Uma esperada Já bora Logo já Ligar aqui ó Abre o capu Pra dar aquela Limpeza completa Né rapaziada Vai dar aquela famosa Limpeza completa Ó por fora aí Como é que ele está deixando O corola mano Ó rapaziada Tá ficando Show rapaziada Agora sim Agora sim Lá pra mim arrastar Vários cocotinhos aqui É isso rapaziada Vou até colocar o corola aqui No sol mano Olha o brilho que deu Rapaziada Destacou mano Destacou o corolão aí ó Limpinho E agora o que a gente Vai tá fazendo Bora abastecer ele né Rapaziada Bora colocar 250 reais De gasolina Mano Eita caramba Meu Deus do céu Rapaziada O corola tá na reserva A gente já vai Encher o tanque Né rapaziada Bora colocar 300 são 300 rapaziada Bora colocar 300 pila E é isso aí rapaziada Agora é só deixar Encher o tanque E marcha Que aí eu vou tá mostrando Aí a imagem Da Hilux pra vocês Mas antes Não se esqueça De deixar muito seu like E se inscrever no canal Demorou rapaziada A gente tá quase batendo aí 45 mil inscritos Será que esse mês A gente consegue aí Bater rapaziada 50 mil inscritos Mano Será rapaziada O último mês aí A gente cresceu Uns 4 mil inscritos Rapaziada Basicamente Eu acho que foi isso Graças a Deus Mano Deu muito bom E mano Se Deus quiser Esse vai ser o mês Será mano O mês dos 50 mil inscritos Rapaziada Tomará rapaziada Se Deus abençoar E se Deus quiser Vai dar certo sim E rapaziada Já se passaram 100 reais aí Já foi 20 litros Mano Quanto será que fica aí Pra encher o tanque Do Corolla Mano Será que gasta muito Pra encher o tanque Do Corolla Rapaziada Já tá subindo Pra 30 litros Rapaziada Já se passou aí Quase É 150 reais 150 reais Vai dar 130 litros Rapaziada 150 reais Vai dar 30 litros Eu acho que o tanque Do Corolla É basicamente Uns 47 litros Basicamente nessa faixa Mas também tinha um pouquinho De gasolina Então chuta uns 38 Será mano Uns 38 Será que vai no Vai fechar nos 38 Ou não rapaziada Eu acho que vai passar Aí mano É rapaziada Vai passar Já foi 200 reais Rapaziada 200 conto Meu Deus do céu Rapaziada Quanto será que a gente Vai gastar pra encher o tanque É isso Rapaziada 41 litros Deu É 200 e pouquinho Tá bom rapaziada Olha isso daí Mas agora pelo menos Tá zero O Corolla Rapaziada Vou até ligar aqui O farolzinho Pra ficar bonitinho Daquele naipe Né rapaziada E é isso aí Nossa mano Esse quebra-mola Aqui Tá com bug Cabuloso Rapaziada Aqui ó Ó Ó Ó esse aqui Cê é louco Rapaziada Tá um bug Tabuloso Bom rapaziada Então bora Tá indo lá na praia Que vai ser lá Que eu vou mostrar pra vocês O easter egg Demorou rapaziada O easter egg não Né mano A imagem Pra vocês Na verdade mano Bora parar de enrolação Então editor Coloca a imagem Tá aparecendo a imagem Rapaziada Essa é a imagem da Hilux No jogo Mano Na minha opinião Ficou muito 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 top mesmo Rapaziada Dá um liga nessa imagem Como que ficou Show de bola Rapaziada Olha isso daí mano Parece que foi tipo Alguma imagem vazada Que vazou Deles Tipo assim Testando né A nova Hilux Aqui no jogo Porque querendo ou não Antes do SEB A empresa do SEB Mandar atualização Pra gente Eles tem que testar O jogo Rapaziada Eles tem que ver Pra ver se tá rodando Tudo certinho Beleza Antes eles mandavam Pros membros VIP Rapaziada Só que hoje em dia Eles não mandam mais Por conta que Acaba que acontece Muita briga Coisa assim Rapaziada Mas quem sabe Aí não volta Posso estar falando A pobrinha Beleza rapaziada Já prometeu Que a parede Eita meu Deus do céu Quase que eu ia batendo Rapaziada Quase não Bati Ainda bem Que eu não detonei O carro Né rapaziada Ainda bem E é isso rapaziada Ó o interior do Corolla Aí tá mano Bonitinho E agora eu vou guardar Esse Corolla Aí rapaziada Que deixa ele aqui É desvantagem Então bora tá indo Lá na casa Rapaziada A minha mais nova Casa aqui no jogo É a casa que eu tô Usando aí Geralmente Né rapaziada Eu já tô gastando Até um pouquinho Da gasolina Mano Esse Corolla Aqui bebe Rapaziada Não sei se é por causa Da solda Mas o bichinho Mano O bichinho Bebe rapaziada Esse Corolla Aqui bebe Que nem bezerro Mano Vamos passar pra cá Já rapaziada E a gente já corta Aqui nessa rua Mano Cortou nessa rua É só esticar o bichão Rapaziada Só esticar Só ir mano Ó como é que ele vem Mano Ó como é que ele vem Ó piscando farol ainda Tinha que vir uma opção Uma opção de piscar farol Rapaziada Pra ficar melhor Né mano Aí sim seria Show de bola A opção de piscar farol Aí mano O Seb ia mitar Rapaziada Prontinho Guardei o Corolla Aí agora é só deixar Aqui rapaziada Ó pra deixar aqui Ó o Corolla Aqui ó Rapaziada Ó bem estacionado Bem certinho Rapaziada Ó coberto ainda Ó vamos deixar ele aqui No cobertinho Pá Ó aí Rapaziada Tá bonitinho Aqui é só desligar Aqui ó Ó tá Eita mano Tá desligado Não rapaziada Não desliguei ele Não rapaziada Bora desligar Aqui agora Ó aí agora Desliguei Pá E aqui é só Trancar Rapaziada Pronto Carro trancado Pá Tudo bonitinho E é isso Rapaziada Vou finalizando Esse vídeo Um príncipe Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Desse vídeo Deixe muito seu like Tamo junto Vou ler na isa Até o próximo vídeo E fui Fui